Do Couto Pereira para o Maracanã, onde Fluminense e Cruzeiro jogavam de olho no resultado de Curitiba. O Flu assusta com essa boa jogada de Washington. Veja por trás do gol onde a bola passou, você viu né? Aos 41 minutos do primeiro tempo, Gil avança pela direita e cruza. Cláudio Adão de cabeça confere, Cruzeiro 1 a 0. Veja por outro ângulo como foi bem colocada a cabeçada de Cláudio Adão. Segundo tempo agora, falta para o Flu. Romerito surge entre os beques e empata o jogo. Confira outra vez o gol de Romerito, vale a pena sempre conferir de novo. Dois laps no jogo só, final. Fluminense 1, Cruzeiro 1. Com o empate, os dois ficam na liderança do grupo B.